Eu te via como se fosse um anjo Que atravessaria minha vida ano após ano Mas eu me enganei Somos humanos, mas eu me enganei Eu te via como se fosse um anjo Que atravessaria minha vida ano após ano Mas eu me enganei Somos humanos Mas eu me enganei Nós somos anjos Música 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 Que de feia não tem nada Seus defeitos Me deixarem feitiçado Moça feia Sua exatidão Me desarmar Quero ser seu namorado Toda vez que você diz que é feia Chamo a lua pra ajudar Pra mostrar no seu espelho Música Porque eu fui me apaixonar Toda imperfeição Da natureza Basta pra te desmentir Música Eu queria te emprestar Eu queria te emprestar meus olhos Música Pra você se olhar e rir Música 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 Seus defeitos Seus defeitos Me deixarem feitiçado Música 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 Pra você se olhar e rir Moça feia Que de feia não tem nada Moça feia Quero ser seu namorado 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 Devemos só compreender Milhões de anos a nos permitir A navegar e nos alimentar Nos ensinou Nos ensinou Nos protegeu As castanheiras e os seringais As mil lagoas Rios e carapés Vi tantas coisas Ouvi tantos sons E olhei muito Para o céu Olha o rio Correndo para o mar Olha o rio Olha o rio Correndo para o mar Correndo para o rio Buda 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 o rio Com licença Largate PARA Quem é você, voz do vazio, que vem dar um passeio Na minha ideia, sim, me envolvendo como o ar devagar Será que é só uma visita ou veio se asilar aqui na minha vida? Sem anunciar Quem é você, luz da ilusão, que vem lua no meio do meio-dia, sim Uma lágrima no mar vira mar Será que é só uma brisa leve a me levar Na asa da alegria Sem anunciar De onde vem Para onde vai Bem aqui na minha cama cai Vai me embalar Vem menina Vou me acordar pra sempre Vem menina Vem menina Vem menina Amanheceu Amanheceu Eu acordei Mais uma vez Eu procurei você Só pra falar de amor Só pra falar de amor Sei que não é fácil achar Mas não me canso até encontrar você Só pra falar de amor Só pra falar de amor Se você tá feliz Se você tá feliz quem sou eu Pra dizer que não Pra dizer que não Quantas vezes o amor já mentiu Tudo em vão Tudo em vão Mas sem você Qual da última vez Vem me procurar Você sabe Pra mim tudo bem Meu bem É só chegar Que um amor grande assim Como o meu Pode tudo e até perdoar Esquecer E depois voltar E depois voltar Vem 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 Se inscreva no canal 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 E a chuva A dor de não Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal E a chuva 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 Mas não Esperando esse E a chuva E a chuva E a chuva